Na votação ainda, rolou uma treta do Zack, sabe o Mr. Zack? Com a Suelen. Suelen tá em todas as tretas lá, que é a ex do Vitão. E aí ele foi dar um voto nela, não entendeu muito bem, começou a rolar uma farpa pra cá, farpa pra lá, trocaram o chumbo e vamos ver a treta. Me diz em que você vai votar e por quê? Então, eu não tinha nenhum motivo assim tão óbvio, até o dia que eu me desentendi um pouco com a Suelen. É a única pessoa que eu desentendi assim num grau a mais que pode ser digno de uma roça ou tal. Mas, apesar disso, eu tenho visto atitudes muito ruins assim de demais pessoas assim com a gente nessa relação. Porque realmente acontece muita hipocrisia aqui, com o exemplo principalmente da Suelen. Pois as câmeras estão filmando, nem falo nada, nem vou falar nada. As câmeras estão filmando e mostram exatamente as ofensas que ela referiu a mim naquele dia. Porém, depois eu poderia não ter votado nela hoje porque nós tivemos a festa, depois da festa tivemos um contato legal também que, por mim, eu não votaria nela. Mas como essa semana eu tenho que apontar um desafeto e o meu único desafeto essa semana foi esse, então é só isso. Oi, boa noite, Brasil. Boa noite. Como é que você recebe esse voto do Zack? Assim, quando a pessoa não tem o que falar, ela inventa. O Zack é uma pessoa que não conseguiu se mostrar no jogo durante a semana e ele precisou encontrar um alvo para isso. Ele comprou uma situação que não cabe a ele, porque esse assunto não é sobre ele. Ele comprou uma situação da Babi, né, porque como a gente que limpa a casa, né, então quem limpa a casa que sabe muito bem as coisas que faltam, né, o que precisa ser revisto. Mas você não respeita isso. E a Luana, ela falou sobre a questão da limpeza, né, que as pessoas estavam faltando com um pouco de educação em relação a isso. E eu educadamente falei sobre a questão da higiene direcionado às meninas. Então, assim, esse voto dele, para mim, é bem vazio, bem vago e é uma pessoa sem argumento. Mas é um voto. Eu nem poderia ir, mas poderia repetir. A galera iria, fechou? Você não iria? Eu iria. Pode falar as verdades. Eu também, que ficou engasgado. Olha só, é... Zack e Suellen, o que você achou, dona Deza? Joga para nós. Eu acho que a Suellen não aguentaria tomar 12 votos que nem o Zé Lopes. Então, eu achei, mas eu achei que o grupo deles até ia se mobilizar para ir nela para ver o que acontecia, assim. Eu também. Falta o coragem, vai. Eu acho que talvez a galera esteja receosa de fazer exatamente o que eles estão achando feio do outro lado, sabe? De combinar para ir todo mundo. De combinar em multidões, em uma pessoa. Porque aí, a maior arma do Zé Lopes agora é que ele está sendo perseguido, né? Aí, vai lá e eles perseguem outra pessoa, por mais que cada um tivesse seu motivo, acho que talvez tenha sido pensado, assim. Eu acho que o grupo do Zé Lopes está basicamente ele, Zack, Juninho, Flor, Babel. Então, a B, Fernanda e Vanessa, que está ali no... Que é pouco, né? É pouca gente. Quantos tem o total? Porque não são ninguém. Então, não são ninguém ainda. É, acho que é mais ou menos 13, 14 para um lado e uns 8, 9 para o outro. E a gente já viu, assim, grupo pequeno, depois sair um por um, pega seu banquinho, sai de fininho, o grupo grande, né? Eu não lembro de algum grupão, assim, funcionar muito no reality show. Não tem. É difícil, né? Acho que é só o do BBB20, que é o que a Gisele ficou presa. Mas tinha a causa, né? É, tinha a causa. Tem um porquê, né? Porque eu acho que muita gente ali vai com a maioria ali, né? Você acha que ela está presa? Juro por Deus, todos os comentaristas que vieram falaram, acho que a Gisele está presa no BBB20, o Chico Barney estava morrendo. Se reinventa, minha filha, se solta, né? Se você entrasse numa fazenda de novo, o que você levaria da Fazenda 12 e o que você não faria? Pancadaria eu ia levar com a certeza. Engraçado, né, Selfie? Hoje eu fico assim, se eu entrasse, eu acho que eu ia causar do mesmo jeito, porque eu continuo, eu sou assim, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser agente fiel, honesta, com a gente mesmo. Não estou falando que meu dia a dia, tudo que eu faço, eu acho lindo. Não, tem dia que eu falo, nossa, que merda que você fez ali. Mas eu acho que hoje, por exemplo, quando eu fui, não estou passando pano para mim não, mas já passando, né? A gente passa também, está tudo bem. Meu pai estava para morrer. Meu pai estava morre e não morre, morre e não morre, morre e não morre. E você sabe que a gente avisa, que a gente quer ser avisado se morrer um ente querido. Você sabe, a gente assina ali. O que que acontece? Pô, ninguém me ligou, não vai morrer, vou tacar o teu. É, e eu tomava remédio para TDAH, para transtorno de ansiedade, para não sei o que, só devia ter tomado para calmante, tomei no toba que eu não tomei, né? E a galera, a maioria tomava, por isso que dormia, né? E eu não, totona, ficava lá dando munição, beleza? Então, eu acho que hoje, como meu pai já faleceu, né? Meu pai já foi, já partiu e tudo. Hoje eu estou, eu acho que eu conseguiria ficar mais calma e usar um pouco mais da minha inteligência. A gente, eu não sei da minha inteligência. O que? Eu não ia deixar de causar, mas eu ia, sei lá, eu olho, assim, cenas, assim, eu falo, meu, aqui eu faria diferente. Mas a gente fala, agora quando a gente entrar, a gente surta, a gente, né? Você não acha que você faria diferente? Você, por exemplo, não ia pedir para sair, para votar em você? Ah, do jeito que eu estava de saco cheio daquele povo, eu ia falar... Nossa, eu aqui fora, eu queria entrar lá e bater nele. Tchau, chega, eu estava esgotado de ela. Não, eu me aliei a gente que, ó, não estava nem aí. Ai, eu fui muito tonta, ao invés de eu focar no prêmio, eu foquei nas pessoas. Ai, que idiota. Acontece, né? Acontece. Mas foi bom, foi bom, porque até hoje, a galera fala comigo como se eu tivesse feito ainda ontem, muito doido, assim, muito... A gente está muito, ainda, muito fresco, assim, na cabeça das pessoas. E passa o tempo, as pessoas, elas olham diferente, né, para o jogo. Ainda bem que a galera me perdoou. É, não só isso, mas também hoje você ali, eu até postei uma foto quando a Flor começou a causar lá na casa, eu falei, ah, a Flor entrou no hall ali das SBT, sabe, mais experiente que causa, que era Mara Maravilha, você... Obrigada pela parte que me toca. Não, para mim você está aqui, ó, top 5 participantes da Fazenda. E aí ela entrou nisso, então, assim, tem aquele momento do ódio da coisa, sair fora, de xinga e tal, mas depois a galera falou, pô, se não fosse... E realmente, assim, se não fosse você, aquele começo da Fazenda, tinha sido um cemitério. Engraçado, não. A gente arrepiou ali no começo, vai. Não, mas a gente tinha um elenco. Era fofa de beijo, era... Mas no começo, no começo, era você ali. É. E o Matheus ainda me cantou a bola. O Matheus, logo no comecinho, falou, Luísa, você está bem na fita. Porque eu lembro que tinha a primeira coisa ali no faro, e o Léo Dias já foi me perguntando as coisas e tal. E eu não sei, eu não ouvia, assim, porque o Matheus ainda tentou me dar uns toques, sabe? Então, tipo, eu não deveria ter entrado na pilha de brigar com a Jojo, porque a gente acabou brigando feio. Eu lembro uma vez que ela estava na bike, e eu cheguei perto dela... Bike? Bike. Ela estava na... Na academia. Na esteira. E a gente estava amigas, né? Amicíssimas, né? E eu cheguei perto dela, ela falou assim pra mim... Ai, chama o Matheus? E eu saí mais murcha que o Maracujá, né? E ali, eu deveria ter pensado, raciocinado... Como eu raciocino aqui fora? Lá dentro, a gente fica... Eu, pelo menos, que burra, né? Eu devia falar, não, vou voltar ali, vou me fazer a desprezada, né? Porque foi um baque pra mim também. E aqui fora, eu escuto muito isso. As pessoas falam, nossa, mas a Jojo te olhava com raiva, a Jojo te olhava com ódio, a Jojo não sei o quê, não sei o quê. Hoje, a gente se fala, a gente se segue e tudo. Mas a Jojo tá certa, ela tava jogando, e ela me deu alguns toques e eu não ouvi, quando eu dei a segunda chance lá pro bonito. Ela falou, larga você tonta, não dá a segunda chance pro povo. E eu dava, tomava no toba, né? Ai, que coisa feia, desculpa, gente. E aí, o que acontece? Eu deveria ter visto algumas cenas e tirado partido, né? Como a galera hoje consegue fazer mais. Você não perdeu algumas cenas que você viu, você falou, putz, isso aqui eu tinha que ter tirado partido. É porque eu acho que ali não é só o que você acredita, o que você gosta. Também você tem que pensar ali no reality show na expectativa que o público tem. Por exemplo, uma coisa que eu acho que mais me atrapalhou ali, foi naquela treta lá de vocês com a Raíssa, que assim, qual era a expectativa do público? Pô, ela tem uma briga. Só que ele é o cara que fica com ela, ele tem que proteger, ele tem que estar junto. E aí, quando eu analiso você, eu falo, pô, eu acho que elas são certas, eu acho que a Raíssa vacilou aqui. E aí, eu vou junto, a galera, esse cara é o otário, esse cara é o babado. Mas não vê o que a gente vive lá. É, entendeu? Porque você não assiste tudo, você pega as coisas meio picadas. E na nossa ainda, era um sinal, né? Pra tudo. E quando você deu um selinho na Lidy, que eu acho que não mostrou o selinho que você deu na Lidy, né? A Lidy veio em mim, né? Ah, eu lembro disso. Não lembro, foi isso agora? Foi. A Raíssa foi chorar, a gente tava no furô, o furô não tava cheio, tinha um tanto assim de água, a Raíssa chorou tanto que acabou de encher. Porque você tinha dado um beijo na Lidy. Meu, eu fiquei ali segurando a onda da Raíssa um tempão, um tempão, um tempão. Eu sempre fui muito amiga da Raíssa lá dentro, fui ou não fui? Foi. Aí depois que ela se bandeou pra Jojo, e eu também meio que entrei na briga dela com a Mirella, ali eu acho que faltou pra mim, assim, sabe? Separar, não me meter na briga das duas, ver que aquele problema da Raíssa era sério, que pra mim ela tava fazendo tipo, porque a gente passa por um monte de teste, a gente leva tudo dos médicos, por exemplo. Toda a minha medicação que entrou, teve que passar pelos médicos da Record. Teve que ter um laudo. Não é uma medicação que eu vim tomar de uma hora pra outra, eu já venho tomando. Então, os médicos se falavam, porque é muito sério, quando chama a gente pra tomar remédio, que me chamava e eu achava que chamava pra falar que meu pai tinha morrido. Uma coisa também que me enlouqueceu muito, e tanto que eu saí, meu pai morreu, e eu tive que voltar aquela semana lá que a gente ficou lá causando, que nós causava mais lá no hotel do que o povo que tava lá dentro. Que tava todo mundo cansado e a gente, ó, dale. E eu lembro que um dia eu tava chorando, chorando, meu pai tinha morrido, o pai da minha filha, meu ex que tinha me cornerado, tava internado, morria, não morria, e eu tava ali chorando, a produtora chegou e falou, engole o choro, minha filha, vamos lá, é show. Então, e é isso, a gente trabalha com a televisão, é isso, não adianta eu chegar aqui e ficar falando todos os problemas que eu tenho, porque tem uma porrada, gente, não tem?